A primeira informação, investigados da Operação Fumaça são denunciados novamente. O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, Caiaco, e também da Primeira Promotoria de Justiça aqui de Rio Claro, ofereceu ontem à tarde uma nova denúncia decorrente da Operação Fumaça, desta vez contra um empresário do ramo de veículos aqui de Rio Claro, um advogado, um investigador de polícia, um indivíduo que responde a processo por tráfico de drogas. Essa denúncia e acusação formal se baseou em informações e provas obtidas durante a Operação Fumaça, que foi devlagrada em dezembro de 2017, portanto há quase dois anos, quando se investigou o grupo acusado de extorquir empresários com exigência de pagamento de quantias milionárias, visando a inviabilizar supostas operações do CAECO e mandados de prisão falsos. Uma das vítimas aqui de Rio Claro era uma idosa de setenta anos. A reportagem está hoje com destaque na capa do JC do Jornal Cidade Rio Claro, nas principais bancas de jornais e revistas, as informações também no Jornal Cidade.net online. E agora as informações aqui de Rio Claro, informações graves, hein? A acidente com vítima fatal aconteceu ontem, às onze e meia da noite, na rua Jacutinga, entre as avenidas sessenta e quatro até a avenida sessenta e dois, ali é o Jardim Aralcária, próximo do bairro do Parque do Mercetário. Vítima fatal foi o pedreiro de trinta e cinco anos de idade, João Silas Dias. Ele é laborador do bairro do Jardim Santa Maria, aqui em Rio Claro. Ele estava conduzindo uma motocicleta Yamaha Prata, e teve a colisão contra um ônibus, o transporte coletivo aqui de Rio Claro. A guarda civil municipal atendeu a essa ocorrência. Segundo a informação do motorese do ônibus, de trinta e um anos de idade, o motorese da moto veio no contra-fluxo e estava em alta velocidade. O corpo foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal do Necrotério Municipal aqui de Rio Claro, na região da Avenida Saudade. E mais uma tragédia nas últimas horas, aqui na nossa região de Rio Claro. Um caso de assassinato, homicídio, aconteceu ontem, às dez horas da noite, na Avenida 3, em Ipeuna, cidade vizinha aqui de Rio Claro, que faz parte da região rural aqui de Rio Claro. Vítima fatal foi um jovem de apenas vinte e um anos de idade. O nome dele era Paulo Guilherme Antônio. Ele estava numa festa junina, quando a Polícia Militar de Tirapina recebeu a informação do assassinato. A vítima fatal, o rapaz era solteiro e pardo. Segundo a informação que eu colhi agora há pouco, na Polícia Civil aqui de Rio Claro, no local dos fatos, os policiais apreenderam munição e também cinco microtubos de cocaína. Mais uma informação do setor policial, da Polícia Civil, é que a vítima chegou a dar entrada no pronto-socorro de Ipeuna, mas, infelizmente, não resistiu. O setor policial tem informações sobre um suspeito, o autor, deste assassinato, mas ele ainda não foi localizado lá mesmo em Ipeuna. A vítima fatal foi alvejada com dois tiros, na cabeça, próximo da orelha esquerda, e também no braço esquerdo, segundo a informação da Polícia Civil aqui de Rio Claro. Mais ocorrências. Um caso de violência doméstica aconteceu no bairro do Inocop, região sul aqui de Rio Claro, hoje, umas cinco horas da madrugada. A vítima foi uma mulher de vinte e sete anos. Ela, que residiu em um condomínio ali no bairro, ela foi agredida pelo seu amazio, um vigilante de vinte e seis anos de idade. A Polícia Militar esteve no local e a ocorrência foi registrada. Tráfico de drogas na Rua 18, com a Avenida 64, no bairro do Recanto Paraíso, aqui em Rio Claro, ontem, no final da manhã. O menor de dezessete anos foi detido pela Polícia Militar em uma biqueira. Em uma caixinha de força, os policiais militares apreenderam quarenta reais em dinheiro e também sete saquinhos de cocaína. E mais tráfico de drogas aqui em Rio Claro. Desta feita, foi um flagrante de tráfico de drogas, que aconteceu ontem, às dez horas da noite, na Rua 12, no bairro do Jardim Brasília, região sul, aqui em Rio Claro. O indiciado, que foi detido nessa ocorrência atendida pela Guarda Civil Municipal, foi um traficante de dezoito anos de idade. Com ele, os Guardas Civil Municipais apreenderam um pouco mais de cinquenta e cinco reais em dinheiro, oito em vólucos de cocaína, sete porções de maconha ao lado de uma viela. O acusado foi preso em flagrante, está à disposição da Justiça.